Bom, já que eles não sabiam falar o caminho, a gente cagou tudo aqui, então vamos tudo de novo Aí eu acho que você já explorou, Diego Porque lembra que a água agora está intermediária Ah é, né Explorou sim Ah não, aqui não é aquele lugar que eu puxei a pedra Ah não, já explorou não Ixi Vai Eita Será uma aranha? A aranha a gente perdeu uma aranha É mais pra frente, essa aranha Aqui tem mais outras duas ali do lado, Diego Ae, cai no espinho aí, Dioguinho Ai cara Vamos lá vai Começamos bem o episódio Começamos bem Já, já Aí o Dioguinho pergunta pra gente, né Por que ele sempre começa o episódio com pouca vida, né Por que será, Dioguinho? Será que é a culpa nossa? Olha só Tem um cristalzinho, tem um pilar de água ali Tem uns baús também Tem um baú grande ali Tempo! Tempo! Já acabou Já acabou Não E agora? E agora, Dioguinho? O tio! Mas é muito fácil isso aí Muito fácil Se quebra-cabeça Será que ele tá aqui? Engraçado Ele não alcança Engraçado Corre, negão Corre, corre, corre Olêê Se você não tivesse enrolado Talvez teria conseguido Não, mas Sabe que tem outras coisas além do hookshot, né Dioguinho? Não, eu esqueci Vai, 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 vai Ai, vai What the hell? What the hell? Tudo isso por uma bosta de bússola A bússola é a coisa mais importante É Acredita É Muito importante a bússola Porque agora, olha o mapa Lembre-se que Agora em Junction você tem que pegar todos os tesouros das dungeons, tá? Porque senão você não progride Calma, menino Calma, caramba Por favor Vamos olhar o mapa Olha quanto tesouro você esqueceu Olha o tanto de tesouro Ih Hum Será que esses tesouros vão te ajudar a progridir? Não Olha o chefe ali Ixi Ixi Olha, tem uma coisa ali abandonada Tem uma sala grande Mano, olha também Vê no terceiro andar, Dioguinho Ah Além de que você saia Ah Tem um quadradão ali Com uma... Com um tesouro ali no final O que será que significa isso? Vai ser o subchefe ali, né? É Ai, ai Ai Ai, eu já tô... Não Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Quer ouvir algo legal? Tá ouvindo tudo Ah Explore os outros lugares aí nesse nível intermediário Acho que nem tem Não tem Ah, vê Ah não, não Tem ali Ah não, tem ali Tá ali ó Tem uma coisa aí embaixo É verdade O... A dungeon começa no nível mais alto Meu Deus Cê... Não viu, né? Eu vi Ah tá Eu vi, mas... Eu vou ter o que acho que... Ah não Hummm É, joguinho Malditos Esses bichos caem aqui, tipo Tá o saco essas areia nessa dungeon Tá aqui tais Morra Hummm Como cê acerta um olho, joguinho? Esqueceu de novo Cê já viu milhões de olhos desses até agora Não... Ah Eu vou com a flecha, mas o que eu pensei que podia dar com... É Cê tentou isso com todos os olhos, sabia? Rápido Rápido Tem tempo Tempo Tem tempo Ah... Mas... É difícil quando... É Já era Cê viu que tinha um... Um alvo ali, joguinho? Será que é mais rápido de outro modo? Ah tá Ah tá Já sei Eu... Eu acho que eu sou meio mau É Vai, tenta alcançar Ele não alcança Ah mas... Ah Eu penso que cê gosta da flecha pra nada Pode continuar, cê não pode fazer nada nesse lugar aí Eu não consigo ir ainda lá Ah, cê não alcança lá Não, pensei que talvez eu fui ler, né? Vai que algum... Vai que nessa dança cê consegue uma coisa pra voar Quem sabe É, aí seria louco Nossa, uma porta Mas eu não tenho chave Nossa, uma porta trancada Você tem que pegar a chave É, seu único lugar é pra baixo Deixa eu fazer o quê? Ei Cê tem que na verdade Botar a água pra baixo de novo Porque cê tem que entrar nessa sala de novo Pra explorar aqui no outro lugar, né? Que a gente esqueceu O buraco Meu, cês tão além de lembrar Pra tão caramba Você que lembre Você que nunca jogou que lembre Ah, cê tem que ir pro lugar onde abaixar a água Que cê encontrou a ruta, lembra? Acho que era aqui, né? Não Não Ixi Ou era Vê Explora Ah, veio ali Eu acho que é aí É aí Por causa das tochas Tá até simbolizando com as tochas aí Só ignora Ela aparece de novo aí Você me deixou sozinha Ah, eu tenho que ligar as tochas de mim Ah, precisa Não Por favor, não Cê tem que abaixar o nível da água E é lá em cima Lembra que a Ruto subiu pra mostrar o lugar? Cê vai ver um lugar interessante agora Agora que a água tá intermediária Olha Hum 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 Baún E tem uma parede Meio quebrada O que será que dá pra fazer? Ih, fez um barulho diferente Poing Fez Poing Poing Na verdade Esse lugar É um dos lugares que as pessoas mais ficam presas Que nunca conseguem achar esse lugar Porque elas sempre esquecem de voltar pra esse lugar E pegar a coisa do baú Eu esqueço o... É Essa é uma das... As pessoas falam que é um dos seis lugares que mais prendem nessa veja Então faltam cinco Tananana E é uma chave Tipo, cê não pode deixar de lado esse negócio Bom Cê não pode fazer nada mais aí Olha pra cima Talvez tenha uma mirazinha pra... Acho que não, mas tipo, vai aqui Pelo buraco Não, não tem Então cê vai ter que encher a água até o... Negócio Mas agora cê tem uma chave, Joguinho O que cê pode fazer? Ah, posso abrir aquela outra porta lá, né? Peraí, então vai lá Vai lá, né? Vai lá, negão Vai lá, negão O Link Essa cara do Link Tipo, meu Deus, quem é você? Você tá me mexendo? Vai lá, Joguinho Então vai lá, Joguinho Olha os ouriços Já foi aí? Por que não explora aí? Ah, agora não tem escolha Ixi Tem um lugar pra cima Ixi Por que tá essa tremedeira toda? Ah, o Link Nossa, deu o braço isso Ainda que cê tá com uma... Bota de metal Ah, não Outra porta Ixi, vai precisar de mais chave Ixi Tenta lá alcançar com o... Com o negócio O quê? Não alcança? Não alcança? Tem um mapa aí É, então dá pra ele Vai que cê consegue o item pra voar Pra flutuar Como assim voar, filha? Eu não sou... É, porque cê não alcança Como cê vai alcançar aquele negócio? Cê viu que tem um monte de lugar Que cê não consegue alcançar, né? Só tirar Da bota Ah, é É É que eu esqueço que tem que ficar Tirando, colocando Tirando, colocando É um saquinho isso Como é que eles fizeram pra arrumar os... Eles fizeram a bota ser um item mesmo Que nem a flecha Que nem o... O negócio Então fica tipo, muito mais fácil de você tirar e botar a bota Vira, Link! Oxê Ele não vira nó Quando eu to caindo Vamo... Vai Vá lá Olha Hum... Tem um bloco Acho que cê não consegue fazer nada Vai pra porta trancada que cê tinha visto Tá pra cima Acho que é o jeito, né? Tá pra cima 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 Procura aí, tá por aí a porta Olha 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 E o bloco tá logo em cima da sua porta Será? Não Acho que... Não sei Ixi O que que é isso aqui? Cê não tinha visto isso Joguinho Mano, é só memória que cê tem Não, caramba Tô falando... Ai, caramba Que medo Do que? Desse pilar de água aí É tipo... Cê tinha visto isso antes Não, isso eu sei Eu tô falando O que que ele tá protegendo? Não tá protegendo nada aqui É isso que eu tô falando Pô, eu acho que eu vim no outro Caramba Eu não tô ouvindo que você esqueceu, Joguinho Que você... Para de apertar a droga do botão de mapa É a parte que eu quiser Aperta lá O quê? O quê? Ué, filho Eu acho que não dá Ué 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 É Então não tem nada Mas eu só ainda não fio Será? 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 Vamos dar aquela examinadinha básica Ai 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 É o elevador É Não dá Ai ai Dá sim Não Aonde? O que? O que? Ah, tá Eu tenho que estar em cima do negócio Opa, quase Olha que coisa Vadinha Ainda bem que você lembrou que tem flecha É o Dioguinho que vem e que basta Fortinho São salas pequenininhas dessa dungeon Por isso que o mapa é todo zoado Eita, tranquilo Olha só Olha Tem mais uma dessas marcas, Joguinho É o que eu mostrei no começo da dungeon O que que tem que fazer? Ai não Eu to equipado O que que tem que fazer, Dioguinho? O que que tem que fazer? O Dioguinho tem que falar assim Isso garoto Parabéns Aqui ó A balinha aqui ó A balinha aqui ó A balinha aqui Eu vou comer a balinha Tá acabando Joguinho Ah, caramba Posso te falar? Você não chegou nem na metade, Dioguinho Ah Essa aranha maldita ali Você não conseguiu nem o item Agora voltou pro Pelo menos você já conseguiu o mapa É Você não conseguiu nem o item E nem o mini boss Então, né Ah, tá tipo Vai descionar Vai descionar Eu vou te ajudar, Dioguinho Vai pra onde a Ruto tava agora Agora que você subiu até o máximo Pera Deixa eu matar esse bicho Vai ver se ele dá coração Não, não, não Ele não te deu Ele é um... Pra onde é que a Ruto tava? Agora eu já não sei onde eu dou Tá lá pra baixo Pode descer tudo aqui? Pode Pode descer tudo Porque aí você tem que pegar o negócio do buraco lá que a gente não pegou Que a gente foi na outra Que a gente foi na outra... Que a gente foi na outra porta Olha! Olha! Tá vendo ali, ó Vai no... Aí, tá vendo que tem o tesouro que a gente não pegou Ah, tá Olha que cara do lindo Meu Deus Quem são vocês? Eu não conheço vocês Hum, tem um olho ali E só pra avisar, hein Não pegamos fada de novo, gente Ah, é só de medo É quem vai se ferrar de você, né? Ah, é só de medo É pra cá Deixa eu falar, Dioguinho O chefe desse lugar é muito fácil É pra cá É pra cá Não sei ver aí Não, lembra que... O quê? O quê? Tem uma coisa no chão Tem um lugar que a gente não veio Epa! A gente não visitou aí Depois a gente visitou aí Não, vai aí Vai ali agora Mas não dá pra fazer isso aí Mas deixa ele aí Não dá pra fazer isso aí Não dá pra fazer isso aí Não dá sim Não dá Quebra aí, você vai esquecer Não dá pra quebrar Cara... Não dá pra bomba Não dá pra quebrar A bomba não funciona embaixo não É martelo? É Não, você não consegue usar martelo aí Só consegue usar rook shot aí Vai lá pra... Ó... É as tochinhas ali Que tem as tochinhas Aí você aproveita que na... Ah não, deixa Vai Já sabe o que fazer, né? Ai meu Deus que sabe Será que ele sabe? Tira a bata Calaca a bata Será que ele sabe? Tira a casaca Calaca a casaca Vira a casaca Não é de indiscente do cara de 15 Fala o negócio que você arrombou, olha Ei Que... É uma... A parede É o que você tá pensando? É o que que é que isso acontece É essa aí É essa aqui? É essa aí Não, 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 não É essa... A parede... A direita Agora é a esquerda Agora é a esquerda Agora é a esquerda Você não viu a marca da parede de Tiogui? Meu Deus Tiogui É muito gay Ai Meu Deus Não foi Foi que o controle é meio sensível Por que? Por que? Por que? Se eu faço muito assim ele vai pro outro lado Calma Aham Aham Não faz a rã pra mim não Aham, 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 aham Não faz a rã pra mim não Aham, aham, aham E o sapo? Eu sou violento Porque você não quer a rã e o sapo Agora desce Não, 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 não Morreu Não, tinha sala pra ver A gente viu Não, ele esqueceu um negócio na sala Do bloco que subiu Não Não precisa Aqui no lugar é importante É um dos seis lugares que as pessoas esquecem Ai, gente, você tem que ficar ligado, mano Eu falei E agora como eu faço pra subir água de novo? Faz primeiro as coisas agora É, faz um outro lugar que você não explorou, lembra? Que a gente viu agora Que é pra usar bomba Ah, tá Bomba Ó, pessoal, vocês estão vendo que vocês estão vendo que eu tô corroborando É Faz sozinho então Joga aí sozinho Pronto Não vou falar mais nada agora Aí, ó Tá aí, ó Depois vai durar cinquenta episódios mesmo Ah, quem vai ficar julgando é você Eu vou parar depois de um minuto Não sei Vai nada Você tá amarrado aqui já Ai Saca aí 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 Gente, olha Eu ando, ando E parece que não fica azulzinho nada lá que eu exponei É É, Joga aí Tá perguntando que eu tô voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, porque vocês estão... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você tá encurralado agora, Diego Você lembra como derrota ela? Opa Tem que ser mais rápido Aê Aê Sem saída Aê Aê Dá pra tirar a bota Aê Jura Nossa, meu, é um saquinho mesmo isso aqui ficar colocando Pois é Tira a bota O quê? Tô ouvindo sua espada Meu Deus Clique. Morri. Eita, olha só. Pelo menos não tentei. Ah, eu vou ter que matar aquelas animações. Olha, aí você alcança. Não precisa mirar que viajava. Perdeu 20 de vida. Ah, tá tudo em casa. Não! Ai, tem uma aranha ali. Explora a sala. Eu não quero explorar não. Como será que tem que fazer isso aí? Eu acho que vai ter alguma coisa com esse negocinho queira. Porque só tem esse negocinho. Eu só tenho essa estatua aqui nessa sala. Tosco. Cara, que eu não tenho certeza do método certo. Tem um truque pra ser fazer. Eu acho que não é o truque certo, que o jogo quer que você faça, mas tem um truque. Tá vendo que tem o cristalzinho lá dentro, né? Sim. Mas acho que talvez seja, porque não tem outro. Tem um jeito de você acertar o cristal lá de dentro. Não é com isso. Quem sabe alguma coisa que atinge em uma área? Não consigo atingir em uma área. Faz um impacto em uma certa área. A bomba? Sei lá. E aí? Corre, nego. Errou! Tem que ver bem tudo que você tem. Eu acho que você esqueceu o que você tem. Tem um item. Que faz um tempão que você não usa. Eu acho que você esqueceu o que você tem. Ah, tá. Não. Ah, tá. Ah, é um martelo só? Hum, o que será? Hum, vai ser um desses dois, não é possível. O que será? Um item que você faz tempo que não usa. Esse? Hum. Você lembra o que é isso? Não. É, eu imaginei. Ae, matou a aranha. É, você não atingiu. Mas não atingiu. Ae, matou. Olha esse pedreiro. Tem. É, você tira o martelo pra usar a espada. Beleza, então. Não funcionou. Pode sair daí. Não dá? Eu acho que não. Não, tá faltando alguma coisa. Não precisa. Sim. Para aí em volta. Não tô vendo nada. Para de apertar o botão de mapa. Ó. Estalta. Mas não tem arma mesmo, tipo. Aqui. Espera. Sábia. Mira. Isso aqui é o... Assustado. Ah tá. Eu achei que era uma abertura no teto. Será que só se, tipo, tiver uma entrada? Não. Espera. Não tem. Ah, já sei. Usa um ataque de espada aí. Algum ataque de espada que talvez possa alcançar lá dentro. Espada. Espada. Espada, joguinho. Aeee. Era isso. Ah tá. Ups. Quer ver uma técnica muito louca pra pegar isso aí? Ah, vou te mostrar. Hiiii. Eu sempre faço isso. Ah, tchau bomba. Tchau bombinho. Isso. Eu tinha uma bombinha piscando ali. Eu pisava de 500 bombas. Agora eu não vou ter, não vou conseguir terminar essa fase. Ah, tá bom. 10 a 0 pro pote. Pode ser. E essa sala era só da... Era só pra pegar o... Aranha. Aranha. Beleza então, né? É, a gente perdeu o tempo. É, mais ou menos, né? Mais vela. Gente. E ainda a gente não... Olha isso. Olha isso. Tem que voltar no lugar que aumenta o nível d'água, eu acho. Não, tem não. Explora. Eu não sei direitamente. Eu sei o lugar que você não foi. Porque o lugar que eu sempre esqueço. E agora eu não esqueço mais. Pode ver no mapa também. Olha pessoal, vai demorar um pouco mesmo porque o Daniel não fez essa dungeon antes do E também... Ah, é toda culpa dele então? Não. E também o Doug também faz tempo que não joga que ele não vai lembrar direito. E essa é meio... Onde você tá indo antes? Você tá voltando, Dioguinho. Ah, eu tenho que tirar o banco. Ai meu Deus, Dioguinho. Então assim... Ele foi, deu meia volta e voltou assim. Nem com as dicas deles e a certeza que a gente tá indo pro caminho certo. É que essa dungeon, né? Ela é bem complicadinha pelo que você falou. Sim. Ó. Explorar bem o bagulho. Mano, você dá meia volta e você vai pro lugar que você acabou de vir, gente. Não, eu só fui... Ah, tem uma porta ali. Ah, tem essa porta. Se você não foi... Na verdade, pera. Antes de entrar... Não, entrar uma vez, viu? Vê se tem uma coisa aí. É uma porta que não tranca. Antes de entrar, né? Antes de entrar, vê outros lugares. Aí você já foi. Vê outra. Essa que eu vou sair daí. Aí é onde a... Da outro. Ali eu não sei se esse foi. Ali eu acho que você já foi. Vê o mapa. Usa o Zé, ué. Não, eu gosto de usar assim. Ah. Eu não sou do seu tamanho. Eu acho que não. Tá, pode sair. Pode sair do mapa. E aí? Não, você não foi ainda. Mas... Pode ir. Eu acho que é um lugar que a gente não alcança ainda. Por isso que a gente... Eita. Nem precisa equipar a bota. Só segue em frente. Eu acho que é... É um lugar que a gente não consegue alcançar. Por isso que a gente saiu daí. Ah, é? Então, pode sair. Só mergulhar e... Não precisa nem botar a bota. Como eu mergulho mesmo? Ah, né? E vai pela porta ali. Ai. Ai. Ai minha cabeça. Ai minha cabeça. Tá. Vamos continuar. Tem esse bloco aí. Ali tem um... Tem um bloco. Eu acho que dá pra... Eu acho que você pode fazer alguma coisa com esse bloco. É. Agora que tem essa coisa aí na frente. Sim. Que eu tô pra tirar ele. Hum. Ou pra frente talvez. Tchic, tchic. Ah, mas você é um bloco de alemão. Olha esse símbolo do islamismo aí. Então é esse... Essa questão polêmica que vocês falaram que existe. Ai meu Deus. Tchau, pledra. É. Ai nas versões mais recentes eles tiraram essa lua e esse estranhinho. É que a gente acabou esquecendo, né? De falar. Porque quando baixou, o Daniel baixou esse tipo de propósito. Ele baixou o quê? O quê? Baixou a calça o quê? Esse jogo aí... Esse jogo que compramos... É, porque eu sou muito fã. Eu comprei a primeira versão. É, ele saiu... Ele comprou no lançamento desse jogo. Ele... 1988. Ele falou que era um polêmico e tal para mim. Só que depois a gente esqueceu de falar o porquê. Não é que deu polêmica. Eles tiraram antes que desse polêmica, entendeu? Para evitar. Ah, tá. Ah, tá. Eita, uma sala nova finalmente. Olha só. Aleluia. Olha só essa sala. Meu Deus. Hum. Ah, isso aqui tá pra matar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não dá. Errou. Ela vai cair. Tchau. Faz essa sala aí. Corre. Então, né. É para você correr e pular. Agora. Ai, você pulou um pouquinho. E agora? Agora ele vai descer o negócio. Agora você tem que subir. O elevadorzinho vai voltar. E agora, joguinho? Não. Você tá preso aí embaixo, né? Que pena. Acabou. 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 Candoff venceu. Ele dominou o mundo. Usa o Z e o R. Pelo amor. Não gosto. Eu gosto de usar assim. É, só pra... Acabar com nossos anos de vida, né? O que é, joguinho? Isso! Isso! Isso aí! Ele sabe salvar! Ai meu Deus, joguinho! Deve ser com isso aqui, mas não tem porquê. Meu Deus, não pata em si! Pensei que não ia ter. Sempre tem. É que eu pensei que dava pra acertar o cristalzinho daí. Não dá pra acertar o cristalzinho. É. Até o cristalzinho tem a luinha e o sol. Eles substituíram por um outro símbolo. Que é o símbolo dos Gerudos. E no próximo episódio? Ixi... Ah, tem um tesouro nessa sala. Ixi... Até a próxima. Ok. Pessoal, 40 episódios nessa dungeon. Vamos lá, a gente consegue.